Música Dois bilhões de reais vão ser liberados pelo governo federal para municípios brasileiros ainda em dezembro. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer durante a reunião com os prefeitos. No encontro no Palácio Planalto, o presidente Michel Temer afirmou que a reforma da Previdência vai gerar um importante avanço para a economia, o que deve fortalecer os entes federativos. Cumprimentando a todos agora coletivamente, eu quero cumprimentar também o Paulo. O Paulo é um grande advogado dessas causas municipalistas e agora, após uma longa conversa, ele conseguiu que nós dedicássemos esses dois bilhões de reais ainda agora no mês de dezembro. Foi uma luta muito grande. O nosso líder do governo tem falado nisso há poucos dias, há vários dias. O Padilha, o Maia, o Moreira, o Meirelles, o Peronde, o Diogo. Nesses dias todos eu dizia, olha, estudem qual é a forma, o que nós podemos fazer para os municípios que vêm vindo aqui para Brasília. O Paulo já anunciou, mas eu queria dizer o seguinte, importantíssimo para nós que fizemos várias reformas importantes do país, reformas que muitos pensaram fazer e não ousaram fazê-las e nós fizemos. Nós tivemos um diálogo muito produtivo com o Congresso Nacional e conseguimos fazer boa parte das reformas necessárias para o país. É claro que nós todos aqui temos uma visão municipalista, na ideia mais segura, firme e objetiva de que para a União ser forte, os municípios precisam ser fortes em primeiro lugar e de igual maneira os estados. Esta é a minha concepção de federação. E nós temos muito para caminhar, líder Vitório Gale. Temos muito para caminhar ainda pela frente. Mas nós pensamos sobre a reforma da Previdência, que ela pode gerar um avanço extraordinário na economia. Vocês têm visto que essas últimas reformas, nesses últimos cinco meses, os dados são extremamente positivos. O Meirelles e o Diogo vivem aplaudindo aquilo que está acontecendo precisamente na área econômica. Então, mas isto fruto deste governo, primeiro ponto. Segundo ponto, no tocante aos municípios, vocês sabem que nós fizemos alguns benefícios que outrora não foram concedidos. Por exemplo, parece mínimo, mas é importante, para deixar adimplente o município, a questão das 240 parcelas para regularização da Previdência Social. No ano passado, vocês sabem que muitos municípios conseguiram fechar o seu balanço. Pois então. No ano passado, nós conseguimos, aliás, dividir aquela multa da repatriação que permitiu a vários municípios, há muitos, quase todos, fechar o seu balanço. E agora, nós estamos a esses 2 bilhões, talvez seja exatamente para fechar o balanço. Mas eu quero fazer um indicativo para o ano que vem. Quando nós dizemos assim, olha aqui, se a Previdência for aprovada, a economia vai dar um salto. Se a economia der um salto, e aqui não se trata de uma afirmação política, trata-se de uma afirmação econômica. Se a economia der um salto, no ano que vem, nós podemos dar, no mínimo, mais 2 bilhões para os municípios. Está certo? Não se trata de uma troca. Eu quero dizer muito claramente, objetivamente, que isso significa o seguinte. Todos dizem que se a economia de hoje, de agora, aliás, o ministro Padir está me lembrando da derrubada do veto do encontro de conta. Nós autorizamos a derrubada do veto, como derrubamos também, no caso do ISS, a derrubada do veto. Então, nós temos colaborado intensamente com os municípios. Agora, eu peço que vocês, olha, hoje eu tive um almoço, uma reunião com os governadores, todos eles, entusiasmadíssimos com a reforma da Previdência, porque é importante para eles. E também, como os estados também se postulam, etc., eles todos deram, cada qual dos governadores, o seu depoimento para dizer que iam trabalhar intensamente pela Previdência. Mas eu fui deputado com o Marcelo e, enfim, todos nós aqui, muitos foram, e eu percebia que quem tem força com os deputados são os prefeitos. Então, vocês trabalhando em favor da Previdência, junto aos deputados, vai permitir que no ano que vem, quando se derem para a marcha aí, nós possamos, talvez, anunciar esses dois bilhões que eu estou mencionando. E volto a dizer, é, pois é, e volto a dizer, o povo é um grande advogado. Não, e se a economia melhorar sensivelmente, quem sabe mais? Não temos objeção nenhuma, não é? Agora, o compromisso, se a reforma da Previdência for aprovada, é com dois bilhões. Pode parecer, quando nós reduzimos muito o alcance da Previdência, ah, mas isso daí vai dar pouco. Realmente, diz o Meirelles, dava uns 800 bilhões de economia em 10 anos, agora, talvez, dê um pouco mais de 400 bilhões. Mas, de qualquer maneira, é uma grande economia. E desses 400 bilhões, em dois anos, nós vamos tirar 2 bilhões no ano que vem, para dar para vocês. E aí, nós vamos tirar 2 bilhões no ano que vem, para dar um ano que vem, para dar um